Olá, meu povo lindo do Tarot do Amor, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Martina Gostakov, vou fazer sua leitura de amor, vida sentimental, você que tem sol, lua, ascendente, vênus, júpiter, no signo de virgem, de creus, espero que sim. Você que está lidando com algum virginiano, gratidão, chama todos para se inscreverem em nosso canal, gratidão, vamos aqui, o que nós temos aí para a sua semana, tudo vai acontecer para todos, se você quiser, é na leitura particular, é no site tarotexpress.com.br, tem que ter inscrição da vida, eu vou ser quem te chama, a gente resolve isso, mas se você não tiver o que resolver, nem me chamo, nem chamo ninguém, não aconselho ninguém, está consultando o cápulo, se não for para resolver a questão da sua vida. Olha, a espiritualidade está dizendo aqui, muitos virginianos aqui, precisam acreditar que as coisas vão dar certo na sua vida. Você precisa acreditar que vai dar certo, porque existem muitas situações, para muitos virginianos aqui, que você e aquela pessoa, pode dar certo, mas só que aconteceram algumas coisinhas aqui e ali, hoje faz você acreditar que não vai dar certo. Ou fez você acreditar que você não vai dar mais certo com isso. a espiritualidade está dizendo assim, olha, gente, não é por aí, você tem que acreditar no amor, você tem que acreditar no relacionamento, naquele relacionamento, você não pode chutar o balde assim, entende? e um relacionamento é perfeito, você não vai encontrar perfeição em mim, talvez você esteja criando uma expectativa, uma expectativa de plano de fadas, uma expectativa de novela, isso não existe, isso existe de virgem para virgem, ou seja, se você quiser ficar sozinha, sozinho, você vai conseguir, porque só você vai se agradar, e você vai com três expectativas que você quer. Nenhum relacionamento, você vai conseguir, nem com ela, nem com ela, nem com você. Sempre alguém vai deixar o que desejar para você, tá? Então a espiritualidade fala aqui, você precisa ver com você mesmo, sentir aí dentro de você, o que é que você quer? O que é que virgem quer? Quem virgem quer? Virgem quer ficar sozinho, sozinha, virgem quer ficar com aquela pessoa, virgem suportaria ficar sem aquela pessoa, virgem suportaria os defeitos daquela pessoa, virgem suportaria sentar e conversar com aquela pessoa, para ver, para acertar, para ajustar, entende? É isso que a espiritualidade está... Você tem muito que se divertir com uma pessoa amada aqui. Ou então, tem muito que se divertir no amor, ser feliz no amor. Aqui, você precisa acreditar no amor. Mas você precisa acreditar no amor verdadeiro, no amor real da nossa vida, da nossa dimensão. que não é esse amor de sessão da tarde. Percebe, Virgem? Não existe perfeição. Relacionamento que quer. Você deve imaginar assim. Relacionamento romântico. Cada um precisa escolher as batalhas que quer. Ou seja, o que é que eu vou ceder? Cada um tem que ceder um pouco. Para que a gente vence esta guerra juntos. Tá? É isso. Então, a espiritualidade fala assim. Acredite no amor de sua situação romântica. Mas mude aqui dentro da sua cabeça e as suas expectativas. Se não, você vai ficar só. Quando você perceber, você vai ficar só. Você não vai ficar nem com a pessoa amada, nem com nenhuma outra. As suas expectativas estão mais filtradas. Estão mais refinadas. E a espiritualidade fala aqui. Você tem plena capacidade aqui de ser feliz. Vamos lá. Seja com aquela pessoa que já esteve com você, está com você ou qualquer outra. Com licença. Esse é um recado importante que é a espiritualidade. Para alguns virginianos aí. Para você pensar, repetir. Vamos aqui. Muito mais. Vamos ver aqui. Gratidão pelo like. É por isso que eu falo. Leitura particular é só para você ver. Se vale a pena ou não vale a pena estar naquela pessoa. Vai ser o melhor para você. Se você vai se adaptar bem. Porque a vida romântica não é 100% perfeita. Não é por ela de pressão. Tem altos e baixos. Tem tudo. Você precisa saber. Vai ter que suportar isso. Aí no primeiro momento, você já quer achitar o balde. Já quer largar. Já quer isso. Não é bem assim. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha o que eu tenho para você. Fora o meu bandeiro. Fora o meu... Olha aqui. Olha aqui. Tem um relacionamento importante com você. Tem felicidade conjugal aqui para você. Então, se permite. Você tem que se permitir. A verdade é isso. Mas muitos virginianos não querem se permitir. Aqui, talvez, alguém entre em contato com você. Ou você entre em contato com alguém. Para falar sobre relacionamento romântico. Para falar sobre relacionamento romântico. Vamos ficar juntos. Quero ficar juntos. Que a gente não se acerta. Vamos ver essa possibilidade. Vamos tentar. Eu vejo o sol aqui. Vamos discutir por que é aquela ciumeira. Por que você é brava. Por que você é brava assim. Por que você grita. Por que você é agressivo. Por que você é agressiva. Eu vejo aqui tentativas para conversar. Para tentar ajustar pontos que não estão sendo bacanas. Para tentar materializar. Para tentar fazer as coisas fluir. Para tentar fazer as coisas fluir. Foi na sua vida. Eu vou falar aqui com virginianos que tiveram ou estão em um relacionamento. Que ainda mexe. Você mexe com você. Mexe com você. Acho que terminou. Mais que você esteja com a pessoa. Você olha para uma pessoa e fala assim. Puts, esse relacionamento terminou. Porque desse jeito não vai. Desse jeito não rola mais. Mas é isso que o espiritualidade está falando. Existe possibilidade sim quando conversa. Falar assim. Por que nós estamos extrapolando? Por que tanto ciúme? Por que tanto... Por que isso ele pode... Entendeu? E aqui, olha... O chicote aqui. Então, vemos vocês sofrendo. Não é você só que sofre. A pessoa também sofre. São dois sofrendo. E aqui existe a possibilidade para... Dois ou dois estados. E aqui... É... Aqui eu vejo... A possibilidade aqui também... De você ser feliz. Mas você precisa compreender... Que é felicidade. Felicidade é o estado de espírito. Então... Precisa... Conversar. Fazer os acordos. Selar os acordos. Ah... Faz... Bota no papel. Vai lá no cartório. Reconhece a firma. Oxente virgem. É isso aí. Seja feliz. Um beijo grande. Fica com Deus. Querendo marcar sua consulta. Vai aí no site. Abaixo. Então faça... Curso de baralho cigano. Você joga para você mesmo. Vai ver sua vida. Então... Curso também está aí abaixo. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.